O trabalho e a família. Olha, isso é uma guerra, viu? É o que você diz, né? Tomar conta de muita coisa e família você tem que ser mágico. Então, eu procuro fazer com que essas coisas sejam ali ligadas, mas é difícil. O trabalho me absorve muito. Ainda bem que eu tenho uma esposa que é uma santa. E meus filhos que também me compreendem. Tenho certeza que eu era cobrado muito quando eles eram mais novos, mas hoje eles entendem o que acontece. A minha filha mais nova, inclusive a Adriana Miranda, ela já chegou a sair da autoescola 9 horas da noite num sábado. Porque tinha que fechar um balanço, tinha que preparar uns documentos, uns processos. Então, até eu me assustava. Falei, filha, onde você está? Não, eu estou saindo aqui da autoescola, eu estou resolvendo isso ou aquilo. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, você vai querer ser um Sérgio Miranda da vida? Olha, não é fácil. Não é fácil você administrar e querer administrar bem. O meu defeito, entre aspas, é querer ter uma perfeição. É você saber que você atingiu, ou como eu posso dizer, você conseguiu resolver o problema de um cliente e querer ligar para ele. Ou ficar trabalhando no processo de um aluno, de um condutor que tem algum problema na carteira e você querer resolver. E você ligar para ele sábado, 8, 9 horas da noite, durante a semana, 9, 10 horas. Às vezes as pessoas, pô, mas você está na sua casa ligando para mim? Não, eu estou na empresa, estou ligando, que eu estou aqui zelando por você. Peraí, peraí, peraí. Gente, eu sou testemunha, porque vira e mexe eu passo ali na rua Olegário Paiva, está lá o Serginho lá, na janelinha lá, bonitinho lá. Eu passo gritando, né? Isso aí já é de praxe já, né, Serginho? Só levanta o braço. Só levanta o braço. Eu grito, primo! É o seguinte, não esquecendo que o Serginho também foi aluno da minha avó Flores Bela. Lá nos anos 60, né, a gente não pode negar a idade, né, a gente já está completando 53 anos de vida. E eu fui aluno do Instituto Dona Placidina nos anos, eu lembro, 65, 66, fiz ali o pré-primário, o Jardim da Infância, fiz o primário. E meus professores, a Dona Flores Bela, a Dona Neide, linda, Dona Neide, encontrei com ela na fila, na festa do divino do ano retrasado. Ela ali na fila para entrar na igreja matriz e eu bati um papo com ela, ela lembrou de mim, maravilhoso. Dona Ira Sema, a Dona Assunta, mãe do Carlinhos, né, nossa querida, né, que está lá no céu. O professor, que a minha irmã adorava ele, era de Sabauna, se eu não me engano, o professor Epaminondas, né, também. Então, a irmã Clara Zimite, as irmãs. Então, eu lembro, aquele teatro ali que tinha, que tem ainda, acredito que tem, que meus filhos também estudaram ali, eu lembro que com um amigo meu, o Mário Tirado Clasenco, falecido, infelizmente, grande amigo, um beijo para ele. A gente fez ali uma peça, né, do Chacrinha, ele era o Chacrinha, né, aí tinha as meninas que cantavam, eu era jurado. Então, aquela festa, né, maravilhosa, festa. Sérgio, você pegou, acho que ali na época do seu Garcia, da cantina, com a Dona Cleide, eu acho que você não pegou, acho que quem pegou foi a sua filha, que tocava o sino. E a parte, assim, que eu já estava pagando as contas, né, a parte do Henrique, da Adriana, que eu ia lá para falar com eles para pagar a conta, né, porque eles consumiam tudo, e eu, né, mas na minha época era servido chocolate, né, na caneca, entendeu? Era uma coisa maravilhosa. 1966, eu, de 5 para 6 anos, é, Carlos Jorge Burke, né, esse um amigo meu, a Floriza, a Ângela, é, o Carlinhos, né, coisa linda, coisa que fica no coração e a gente não esquece nunca, né, e a Dona Flores Bela, principalmente, né, a quem nos ensinou ali o Beabá, quem nos ensinou a ser o que somos hoje. E temos a humildade de agradecer e desejar para ela tudo de bom, um beijo no coração dela e que ela seja muito feliz nesse restante de vida que serão longos, que ela viverá com muita alegria. Gente, eu não esqueci do que o pessoal confunde o meu tio, Serginho Miranda, da Toma Arquitetura, junto com o Serginho Miranda, do Escola Xangai. O futuro, Serginho? O futuro é solidificar as coisas, é fazer com que tudo fique firme, as empresas, a vida, para que a gente possa viver um pouco mais, né, hoje, é o que eu te falei, eu tenho meus filhos maravilhosos, profissionais hoje, diretores do grupo, meus netos que estão chegando, a Cecília Miranda, o Theo, a Liz, é, eu e minha esposa ainda em lua de mel, quase, né, quatro anos de casamento, temos muito ainda que curtir, né, esses dias, esses dias, eu acordei de manhã, tomei um banho, e eu uso gel. Aí ela perguntou, amor, até, eu tô meio rouco, me perdoem, né, tomei, minha voz não é assim, minha voz é do Cid Moreira, né, aí ela perguntou, amor, até quando você vai usar o gel? Eu falei assim, amor, até os 80, eu vou acordar bonitinho, pôr o gelzinho, nós vamos cair pra vida. É igual eu, viu, gente, ó, vou passar gel já já também, viu? Sergiu, queria agradecer a você, nossa, você tá aqui conosco, nosso programa TV Boca, aqui na Pizzaria São Pietro, a casa, a Pizzaria São Pietro, gente, tem nos acolhido muito, eu só tenho que agradecer a você, Francisco, Débora, Guilherme, todo mundo da família São Pietro, queria agradecer a sua presença aqui conosco. Olha, eu, foi uma noite mágica, uma noite muito deliciosa, uma noite inesquecível, e vai ficar gravada pra eternidade. Eu quero essa fita, pra que meus netos, quando já estiverem, de repente, entendendo alguma coisa, assistirem, conhecer o Boca, essa figuraça maravilhosa, né, a esposa dele, a Pâmela, também uma pessoa muito singela, e muito obrigado, eu agradeço a você por me dar essa oportunidade, em estar contando um pouquinho da história do Sérgio Miranda, que nasceu em São Paulo, né, em Serqueira César, que veio pra, foi pra Jacareí, ali na Esperança, Santa Cruz dos Lázaros, viver com o tio Bolinha, a tia Madalena, a vó Eca, e, em seguida, vim pra Mogi, e já estar aqui há muitos anos, e isso, colocar isso pras pessoas que estão assistindo, é saber que as pessoas vão assistir e muitos vão parar, pensar, nossa, essa é a vida de um homem, de um trabalhador, de um cara que errou, com certeza, ninguém é perfeito, mas errou por sempre procurar acertar. Obrigado, Boca. Agradeço. Ah, cheque, ai, ai, ai. Pedinho, olha, acho que não é só você que tem a moda de gel, mas o Paulo, seu funcionário, também usa gel no cabelo, né? O Paulão, o Paulo Martins, tá comigo, tá há dois anos, um profissional que eu, é aquilo, a gente lapidou do mercado, entendeu? E trouxe pra mim, e tá me ajudando muito, é uma pessoa, um abraço pro Paulo, um cara muito alegre, um cara profissional, às vezes eu tenho que puxar a orelha dele, colocar, é pra cá, não é pra lá, mas é um cara trabalhador, um cara que me ajuda muito, e com certeza a gente vai ter ainda muito sucesso pela frente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa TV Boca, esse cara aqui é muito gente fino, muito gente boa, e roda aí! Vamos para os nossos comerciais, logo em seguida tem mais TV Boca pra vocês.